Tchau a tutti, benvenuti, amici e amiche d'Italica, benvenuti a questa nuova live. Oi, tchau Giuseppe! É, pessoal, já já vou falar pra vocês sobre o Projeto Happiness, o que é o Projeto Happiness. Vou falar com o Giuseppe, vai ser bem legal, vocês não perdem por esperar. Na verdade, vocês já conhecem o Giuseppe, né? Ele já participou de uma entrevista que fizemos no Instagram, é uma onda que a pouco vocês vão entender que ele tem tudo a ver com essa live de hoje. Muito bem, me sentite bem? Me vedete bem? Ok, agora, como sabete, solitamente facciamo le live do giovedì su Instagram, mas hoje vou deixar de ver alguma espécie de um vídeo realmente impressionante e, então, no YouTube é melhor. Então, pessoal, vocês sabem que toda quinta, né, ao meio-dia, a gente faz a live no Insta, mas hoje vamos fazer aqui no YouTube porque eu preciso mostrar um pedaço de vídeo pra vocês. Ailen, direttamente da Argentina, muito legal. Um caro saluto aos nossos amici argentinos. Bem, agora, em este vídeo conheceremos uma história que, oltre a estupir-vos, vai ensinhará muitas coisas, sobretudo a livello personale, mas também linguístico, porque nós aproveitaremos para observar alguns elementos de língua italiana em contexto. Então, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, vai servir realmente pra aprendermos muitas coisas, sobretudo no nível pessoal. Vamos fazer algumas reflexões juntos, mas também vamos aproveitar do vídeo, vamos utilizar esse vídeo pra observar alguns elementos da língua italiana que eu queria ressaltar pra vocês. Então, vamos lá. Antes de começar, eu queria já convidar vocês a se inscreverem no canal do meu amigo Giuseppe Bertuccio D'Angelo, que se chama Projeto Happiness. Eu vou compartilhar a tela, pessoal, e vou mostrar aqui pra vocês, um segundinho, o canal dele. Então, aproveitem, pessoal, e se inscrevam já no canal, ok? Ecco, questo è il canale del mio amico Giuseppe, chiamato Projeto Happiness, ok? Eu já tô inscrito, vocês tão vendo, ó, vou também clicar aqui no sininho pra receber todas as atualizações, né? Mas eu já tô inscrito. Então, pessoal, inscrevam-se vocês também, porque é um canal realmente muito legal, uma série de vídeos dos quais a gente vai falar hoje, tá? Então, aproveitem agora enquanto eu tô falando, abram aí uma outra aba do YouTube e já se inscrevam, tá bom? Vocês vão conhecer melhor agora o trabalho do Giuseppe, que realmente é fantástico, né? E do que trata o canal do Giuseppe, né? O que é esse Projeto Happiness? Então, o Giuseppe, lui gira l'Italia e il mondo per conoscere persone e histórias incredibili come quella que vedremo hoje. É isso mesmo, ele gira o mundo a Italia conhecendo, né, pessoas, histórias, né, que ele conta pra nós como é que nós vamos ver hoje. E isso é muito útil pra quem estuda italiano. Recordate-vos que os materiales autênticos, sapete quais são os materiales autênticos? Os materiales autênticos são aqueles que não têm um escopo didático, não foram pensados e criados para ensinar o italiano, ok? Então, o canal do Giuseppe é um canal recheado de conteúdos autênticos, materiais autênticos, que são consumidos pelos próprios italianos. E não só. O canal do Giuseppe é seguido por pessoas mesmo de outros países, muitos têm alguns vídeos em inglês, né, mas a maioria é italiano. E, pessoal, é um ótimo modo per imparare l'italiano, per praticare l'ascolto, perfeccionare, insomma, o vostro italiano e conoscere melhor a cultura italiana, ok? Mi sono já iscrita, Lariesa, se diz assim, mi sono já iscrita. Bravo, perfetto, muito bem. Então, pessoal, inscrevam-se no canal. Vamos começar. Agora, agora, eu vou mostrar o vídeo de qual parlaremos hoje, o vídeo que analisaremos o schermo insieme, ok? Então, vamos lá, um attimino que condivido o schermo. Um segundinho. Cidinha falou, sono já iscrita. Brava, Cidinha. Muito bem. Um segundinho, vamos lá. Só um segundo, pessoal, só para ver se está funcionando do jeito que eu quero aqui. Cidinha. vamos lá. Ok. Muito bem. Então, pessoal, aqui está o canal do Giuseppe, né? Vejam que aqui a gente tem a playlist, os vídeos. Tem playlists fantásticas, depois vocês deem uma olhada, né? Mas vamos entrar aqui nos vídeos. Esse é o vídeo que foi publicado nesta semana. Depois a gente vai falar desse vídeo com calma, porque ele é incrível. E o vídeo que a gente vai analisar hoje é esse aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. O que está escrito aqui, ó? Sopravissuto a menos 50 grados. Sopravissuto a menos 50 grados. E aqui tem o título, né? Sono diventato um animale per sopravvivere. L'incredibile história di Roberto Zanda. Pessoal, vocês entenderam aqui o título? Vamos esperar passar a propaganda. Deu pra compreender o título? Deu pra compreender já do que parece se tratar aqui no vídeo? Então, vamos, vamos ajudando, vamos traduzindo aqui, né? Sopravissuto a menos 50 grados. Cosa significa? Que que é esse verbo? Tá fácil. Sopravvivere. Ou seja, essa pessoa sobreviveu a uma temperatura de menos 50 grados. Sono diventato um animale per sopravvivere. Aqui, 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 diventare. Como possiamo tradurre questo verbo em portugueso? Diventare. Diventare, a gente pode traduzir como virar, tornar-se, né? Exatamente. Já já eu vou voltar no vídeo, mas eu vou parar em alguns momentos pra falar algumas coisas de língua italiana aqui pra vocês. Muito bem. Então, o verbo diventare, a gente pode traduzir dessa forma, né? Tornar-se, né? E o que é interessante aqui? É interessante notare que é que isso, em italiano, não é um verbo reflexivo como em português. Então, não se diz eu me divento, mas semplicemente divento, ok? Em português, eu me torno. E ci são outros verbo que são reflexivos em uma língua e não são em outra. Por exemplo, podemos citar esses outros verbo. Comunicare em italiano não é um verbo reflexivo. Em português, em português, é, né? Em português, por exemplo, posso fazer uma ricerca su Google para descobrir, para compreender como posso me comunicar melhor, né? Em português se coloca isso, comunicar-se. Em italiano, em português, diremos como comunicar melhor. Se você pesquisar isso no Google, vocês vão encontrar, né? Ou o verbo adormentar-se, que em italiano é reflexivo e em português, em português, em português, em português, a gente fala eu adormesso sempre no sofá, eu pego no sono no sofá. Em italiano, a gente fala me adormento sempre sul divano. Anche voi vi adormentate sempre sul divano? Fatemelo sapere. Lasciate um comentário. Vocês dormem, pego no sono vendo TV, não sofá, então vocês podem falar me adormento sul divano. Ok? E notate anche un'altra coisa. Nel titolo del video que guarderemo insieme, il verbo diventare é al passado prossimo, no passado. Ele está no passado. Sono diventato un animale. e sendo uma vez que é um verbo que indica uma mudança de estado, esse tornar-se, a gente usa auxiliar essere. Ok? E por isso, a gente... Então vamos dar uma olhadinha na conjugação. Eccolo ao presente, o verbo diventare. Eu divento, tu diventi, lui e lei diventa, nós diventamos, voi diventate, e eles diventam. Ok? Questo é o presente indicativo. Nel titolo do vídeo c'est escrito sono diventato um animale para sopravvivere. Então, é um ano passado e como eu disse, sendo um verbo de mudança de estado, a gente vai usar o verbo essere como auxiliar. Avete notado que este é um tempo composto, então temos sempre um verbo auxiliar, em este caso, o verbo essere, mais o participo passado. E aqui a gente tem que fazer também atenção à questão do gênero. Se parla un uomo, allora questo uomo dirá sono diventato. Se invece é uma donna que dice la frase cambia, ok? Diventa sono diventata, o verbo cambia, no? Dobbiamo fare l'accordo, quindi, de gênero e de número, ok? Eu mi tornei, então, eu sono diventato. Tudo bem? É só uma última coisa, uma última informação sobre isso, eu falei que diventare é um verbo que indica um cambiamento de estado, no? Allora, vediamo outros verbi que fanno parte de esta categoria. Nascere, ah, scusatemi, manca la S, pessoal, nascere se escreve com la S e la C, un attimino que ve lo escrivo, allora, n-a-s-c-e-r-e, ok? Quindi, nascere, crescere e morire, ok? Questi tre verbi sono, rientrano in questa categoria, quindi, di verbi che indicano un cambiamento di stato e richiedono tutti l'ausiliare essere al passato prossimo. Tudo bem? Per solito no passato qualcuno è morto, qualcuno è nato, è cresciuto, ok? Bene, torniamo al video e siccome non guarderemo l'intero video, leggiamo nella descrizione così ci facciamo subito un'idea generale e poi, mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, guardatelo intero sul canale di Giuseppe, ok? Vi assicuro che ne vale la pena. Allora, vamos voltar la no video. Cadere? Un secondo, share screen, ok. Então, vamos là para novamente para il video para a gente ler juntos agora a descrizione do video, tá? Então, vamos là. Vejam aqui, deixa eu già dar o like che io non ho ti ho dato, ok? Pessoal, 393 mil visualizzazioni, né? Olha só, então, vamos là. que que o Giuseppe tá falando aqui, ele tá nos apresentando aqui a história. Vi é mai capitato de guardar in tv quegli sportivi estremi que portano que portano o próprio corpo a limite? Eu sí, e mi ha sempre incuriosito comprendere que motivazioni potessero avere per non mollare mai, nonostante il loro corpo gli chiedesse pietá. In Sardegna, ah, scusatemi un attimino, se não estou conseguindo o legirei, tu, né? Un attimino, per aí, eu vou tirar os slides aqui, per aí, pessoal, ok, agora vai funcionar. Ok, allora, vuole que come sa, vi é mai capitato di guardare in tv quegli sportivi estremi que portano il proprio corpo al limite? Eu sí, e mi ha sempre incuriosito comprendere che motivazioni potessero avere per non mollare mai, nonostante il loro corpo gli chiedesse pietá. In Sardegna vive un superuomo, un ultra-maratoneta, che dopo aver attraversato a piedi tutti i maggiori deserti del mondo, ha deciso di partecipare alla gara più estrema al mondo. La Yukon Arctic Ultra, 700 km a meno 50 gradi in autonomia. Sono andato a incontrarlo a Cagliari dove mi ha raccontato cosa è successo in quella gara così estrema da trasformarsi in un inferno di ghiaccio. Questa è l'incredibile storia di Roberto Zanda, detto il massiccione, e se il suo racconto non vi farà venire voglia di saltare sul divano e urlare fortissimo dalla carica che vi trasmette chiudo il canale. Bom, pessoal, leiam com calma, vejam se todas as palavras estão claras para vocês e già già a gente vai traduzir. Vou dar alguns segundinhos para vocês lerem com calma. Bom, enquanto vocês leem, pessoal, vou tomando um gole de água e vou fazer alguns comentários aqui já. Essa história é realmente fantástica. É uma história incrível e por esse motivo eu conversei com o Giuseppe e pedi para ele se eu podia fazer uma live mostrando para vocês esse vídeo dele. E, claro, sendo um canal de língua e cultura italiana, a gente já aproveita para ver algumas questões linguísticas. Bom, deu para entender tudo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, coloquem aí, eu vou dar uma olhada já já no chat, mas basicamente ele diz, se já aconteceu de vocês verem na TV aqueles esportistas extremos que levam o próprio corpo ao limite, Spinger seria empurrar literalmente. eu já e sempre fiquei curioso para compreender quais motivações poderiam ter essas pessoas para nunca desistir, molare, molare significa desistir, né? E apesar do seu corpo, apesar dos seus corpos lhe pedirem piedade, né? Porque estão sendo maltratados, estão sofrendo, né? Na Sardênia vive um super-homem, um ultramaratonista, em italiano diciamo maratoneta, que depois de ter atravessado a pé todos os maiores desertos do mundo, decidiu participar da competição mais extrema do mundo, a Yukon Arctic Ultra, 700 quilômetros a menos 50 graus e na autonomia, ou seja, sem ninguém te ajudando, você está ali andando realmente, né? Por conta própria. eu fui encontrá-lo em Cagliari, onde ele me contou o que aconteceu naquela competição tão extrema que se transformou em um inferno de gelo. Essa incrível história de Roberto Zanda, chamado de Masiccio. Eu estou aqui pensando como a gente pode traduzir. Masiccio quer dizer que é algo muito forte, né? E esse é o apelido dele. E se a história dele não der vontade em você, de saltar, de pular no sofá, e urlar, ou seja, emberrar pela carga que vai te transmitir de energia, eu vou fechar o canal. Bom, com certeza não vai ser o caso, né? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Só um último detalhe, antes da gente começar a ver o vídeo, eu queria falar algumas coisas para vocês a respeito aqui, ainda aqui na nossa descrição, eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra, né? Ele falou via mai capitato, né? Via mai capitato, então, pessoal, a palavra mai, vocês sabem que, em alguma aula deve ter dito, que ela significa nunca, né? E, geralmente, ela é acompanhada pela palavra non. Só que aqui, ela está sendo usada num outro contexto, e eu gostaria de mostrar para vocês, então, vejam só. Um segundinho, eu já vou mostrar o vídeo, eu sei que vocês estão curiosos para ver logo o vídeo, mas é só para a gente aqui. Então, cadê? Ok, né? Então, geralmente, essa palavra, ela é acompanhada pela palavra non, e ela significa nunca. Por exemplo, eu, é vero, não sono mai stato em Sardegna. Eu non vado mai a letto prima de mezzanotte. Ok? Então, em questi casi, la parola mai significa nunca. In alcuni casi, però, la possiamo utilizzare con o senso contrario, cioè, não para indicar uma coisa que não abbiamo mai feito ou que não abbiamo mai visto, mas para perguntar a qualcuno se já visto ou feito algo. Ok? E, em questi casos, a tradução mais adatta seria já. É como quando a gente diz em português, na descrição do vídeo lhe fala, vi é mai capitado de guardar em TV? Ou seja, já aconteceu de vocês assistirem na TV? É como em inglês a expressão have you ever? No? Ed eccovi outros exemplos em que usamos mai em questo senso. Por exemplo, eu vi potrei chiedere, avete mai corso uma maratona? Se já correram uma maratona? Siete mai estados em Sardegna? Ou seja, já estiveram na Sardegna? Avete mai avuto voglia de mollar tudo? Ou seja, já tiveram vontade de largar tudo, de abandonar tudo, de desistir? Beh, tra um pouco vedremo que Roberto Zanda é um que não tem mais de vontade de mollar tudo. Anzi, não obstante as dificuldades, continua a metterse à prova e vai sempre avanti. Ele sempre continua indo em frente. A pesar de todas as dificuldades que ele vai com se agora no vídeo, né? Roberto Zanda é um que cerca de superar se stesso e todos os seus limites. Prima de sentirlo parlare, però, vorrei farvi notar um outro detalhe linguístico della preposizione a in case in cui in portoguese usiamo altre preposizione, não? Ou addirittura non ne usiamo nessuna. Então, pessoal, nesses casos que são muito frequentes, in italiano a gente usa preposição a, in português a gente usa outras preposições ou não usa nenhuma. Então, como eu sei que vocês sempre se interessam pelas preposições, só um comentariozinho, tá? Então, olha só, o verbo partecipare in italiano richiede sempre in italiano, o mundo. Então, al mundo é uma expressão fixa que vocês podem sempre utilizar. La persona più rica al mundo ou le persone più ricas al mundo, le dieci città più sicure al mundo e così via, no? Si potrebbe anche dire del mundo, ma, non so, mi sembra uma forma menos frequente em italiano, no? Em português a gente sempre fala do mundo, né? Mas em italiano não parecem mais frequente ao mundo, tá? Ah, e na segunda frase, o falone, sono andato a encontrarlo a Cagliari. Allora, quando o verbo andare é seguito da um verbo all'infinito, dobbiamo per forza aggiungere la preposizione a. Então, sempre que eu falo vado em mais um verbo no infinitivo, eu preciso colocar essa preposição a, tá bom? Então, vado a mangiare, vado a incontrare qualcuno, ok? Andiamo a correre, va bene? Então, a em mais um verbo. E in português in questi casi, in questo caso, non dobbiamo utilizzare nessuna preposizione, no? Diciamo semplicemente eu vou correr, eu vou fazer compra, etc. E por fim, pessoal, uma última dica, con i verbi andare, che è ir, vivere, essere, habitare, transferir-se, nascere, e alguns outros verbos, mais o nome de uma cidade, como no caso aqui é Cagliari, a gente usa a preposição a, quindi, lui vive a Cagliari, ok? Giuseppe va a Cagliari, Giuseppe é andato a Cagliari, ma Giuseppe é nato a Milano, quindi, con questi verbi, più il nome de una città, usiamo la preposizione a, ok? Bene, basta chiacchiere, so que siete curiosi, quindi, vediamo subito uno spezzone del video, e poi analizzeremo altre questioni linguistiche rilevanti. Então, vamos lá, tirando aqui, e vamos compartilhar, compartilhar audio, ok. Io ero diventato animale, io ero tutt'uno con quell'ambiente, io ero diventato animale, facevo parte di quell'ambiente, e allora con un morso prendo quel pollice, quel pezzo del pollice, lo stacco e lo stuta in terra. Andare oltre i propri limiti. Perché? Perché spingere il proprio corpo allo strema? Perché stare male? Perché infliggersi col dolore? Questi sono masochisti, sadici, ossessivi, compulsivi, sono folli. Fino a qualche anno fa sarei stato d'accordissimo con voi, ma dietro a queste gare, a queste sfide personali, c'è molto di più. Roberto Zanda ha un congelamento di quarto grado ai piedi e alle mani, ma ha vinto la sua battaglia per la sopravvivenza. L'atleta cagliaritano reduce dalla Yukon Artic Ultra ultramaratone in solitaria sulla neve. Aveva già partecipato ad una cinquantina di ultramaratone nella deserto, ma per lui era la prima volta in un ambiente nordico così estremo. Ciao Roberto! E' carinissimo! Ciao! Hai finito? Ho finito! Diciamo che mi ha lavoro quotidiano e mi sono fatta a fermi. Dai, vieni fuori che ti faccio un paio di domande. Ti passo l'asciugamano? Ora, io mi metto... Sembra anche normale. Guarda, ma che piedi stiamo dentro? Dentro! Dentro! Dentro, Sì, sì! Non credo ti dispiacciono tanto le sue 4.000... Non riesco a tirarlo! Quanti chilometri hai fatto stamattina? Circa 4.000... 4.000 metri, non chilometri. 4 chilometri. diciamo che lavora quotidiano che faccio durante la settimana 6 giorni su 7 faccio la media di 4.000... 5 chilometri. Non credo ti dispiace. E aí, pessoal? Deu pra entender bem? Até aqui? Deixa eu ver os comentários de vocês. É, legal. Deu pra entender bem? Tá dando pra entender? Eu vou mostrar alguns, então... Que legal! Rosane tá gostando da aula. Que legal, Rosane! Ciao a tutti! Temo muita gente che non ci ha complementado. Eh, pessoal, ma è storia amici incrível, agora c'è come sa intender meglio. Então, e ligessi non com'esso, né? Un Roberto Zander, gli falo Io ero tutt'uno con quell'ambiente. Io ero diventato un animale, facevo parte di quell'ambiente. Allora, con un morso, prendo quel pollice, quel pezzo del pollice, lo stacco el osputo em terra. Pessoal, ele tá falando que ele tinha se tornado um com o ambiente. E a gente já vai entender melhor esse ambiente. A gente viu que ele participou de uma competição a menos cinquenta graus. Eu tinha me tornado um animal, ele falou, eu já fazia parte daquele ambiente. Com uma mordida, eu peguei um pedaço do meu dedão, arranquei e cuspi no chão. Pessoal, mas calma, né? A gente vai entender tudo isso. Aí começa a introdução, né? E a voz do Giuseppe falando. Andare oltre i propri límite, né? Ir além dos próprios limites. Per que spingere o próprio corpo all'extremo? Per que stare male? Por que se infligir aquela dor? Esse pessoal é masoquista, sádico, obsessivo, compulsivo, são folhe, são malucos. Fino a qualche anno fa, sarei estado d'accordissimo com loro. Até alguns anos atrás, eu também estaria de acordo com eles. Mas, dietro a queste gare, a queste sfide personale, c'è molto di più. Por trás dessas competições, dessas, desses desafios pessoais, tem muito mais. E aí, o, entra, não sei se vocês repararam, é uma matéria, né? Que saiu quando, mas eu vou falar disso, ah, é, peraí, eu vou falar disso daqui a pouquinho, deixa eu voltar um pouco, entra uma matéria de jornal, né? Mas, só antes da gente continuar, um comentário, mais um sobre as preposições, né? Aproveitando. Vocês viram que no começo do vídeo estava escrito assim, la felicità per Roberto Zanda, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. La felicità per Roberto Zanda. Como que a gente pode traduzir? A felicidade por Roberto Zanda, ou a felicidade para o Roberto Zanda? Pensem um pouquinho. E, enquanto vocês pensam, e vão colocando um comentário, eu queria explicar uma coisa legal para vocês. O canal Projeto Happiness, o projeto do Giuseppe, é viajar a Itália e o mundo conhecendo pessoas que têm histórias fantásticas para contar, que têm lições de vida para compartilhar com a gente e descobrir o que é a felicidade para essas pessoas. Bom, eu acabei de dar a resposta para vocês. Então, la felicità per Roberto Zanda quer dizer o que é a felicidade para ele. E é isso. Então, pessoal, inscrevam-se no canal do Giuseppe, inscrevam-se no Projeto Happiness, nesse canal do YouTube fantástico, para conhecer essas histórias, não só de italianos, tem muitas histórias de italianos, mas também outras histórias que vale a pena conhecer. Por exemplo, o Giuseppe, ele fez uma entrevista sobre um rapaz do qual eu tinha falado uma vez no Instagram, que é o Zion, o nome dele, um atleta americano que também tem uma história de vida pessoal incrível, uma história de superação. Então, não deixem de conhecer todas essas histórias, né? E aí, só para concluir esse negócio do per e do, né? Se eu quisesse dizer em italiano que algo é feito por alguém, aí eu tenho que usar a preposição da, tá bom? E é por isso que no começo do vídeo estava escrito assim, escrito e ideato da Giuseppe Bertuccio d'Angelo. Então, quando eu quero dizer que algo foi feito por alguém, aí eu uso em italiano da, com indiscrito e ideato da Giuseppe Bertuccio d'Angelo. É a voz passiva. Vamos ver se ficou claro? Vou fazer um quiz rápido para vocês. Se eu quero dizer que... Tem um livro aqui? Não tem. Vamos supor que eu esteja aqui. Eu quero dizer que esse livro é para você. O que eu digo? Questo libro é per te ou questo libro é da te? Deixem a resposta aí. Questo é per te ou questo é da te? Quero ver as respostas de vocês. Vamos ver. Pessoal, a gente vai terminar uns 15 minutos no máximo, tá bom, pessoal? Per te. Muito bem, Janderson. Questo libro é per te. Muito bem. A Rosana tá falando é um canal de histórias incríveis, é verdade, Projeto Happiness. Italiana Vera, per te. Exatamente, per. Muito bom. Agora, se eu quisesse dizer, por exemplo, se eu quisesse dizer que esse livro não é verdade, foi escrito por, pelo Stephen Hawking. Como diria? Questo libro é estado escrito por Stephen Hawking? Hawking, né? Hawking. Ou é estado escrito da Stephen Hawking? Na verdade, Piero Bassetti, é o nosso querido amigo. Então, como digo, é estado escrito por Piero Bassetti ou é estado escrito da Piero Bassetti? Allora, o livro é per te, ma è stato escrito da Piero Bassetti, da Stephen Hawking, etc. Ok? Muito bem, pessoal. Então, essa é a questão aqui do da e do per. Vamos voltar pro vídeo, tá bom? Então, eu vou voltar... Não, é, na verdade, pessoal, eu não vou voltar pro vídeo, só vou mostrar rapidinho o que tinha sido dito. E aí, depois a gente vai ver a última parte aqui do vídeo, tá? Cadê? Aqui. Então, aqui entra, pessoal, uma matéria de jornal que saiu na época, né? Dizendo, então, Roberto Zanda há um congelamento de quarto grado. Então, ele teve um congelamento de quarto grau nos pés e nas mãos, mas venceu sua batalha pela sobrevivência. O atleta calharitano, ou seja, que é de Calhary, Reduce, quer dizer, que voltou dessa corrida, Yukon Arctic Ultra, já tinha participado de cerca de 50 ultramaratonas no deserto, mas pra ele era a primeira vez em um ambiente nórdico tão extremo. Pessoal, depois, vocês vão ver o vídeo completo e o Roberto vai contar todo o treino dele, porque ele sempre participou de competições no deserto. Um calor extremo. E aí, ele foi por um frio extremo. E é uma história fantástica o treinamento que ele fez, né? Bom, aí depois tem um diálogo com o Giuseppe, o Giuseppe cumprimenta ele. E aí, vocês repararam o que ele falou? Ele falou assim, ó, ele fala, diciamo que o meu trabalho o meu trabalho o meu trabalho diário eu já levei até o fim. E aí o Giuseppe falou, vieni fuori que ti faccio um paio de domande, que vocês fazem algumas perguntas? Pessoal, eu quero que ele falou depois. Não sei se vocês perceberem uma hora, eu acredito que sim. Quanti chilometri hai fatto stamattina? Ele fala, circa 4 mila, 4 mila metri, non quilometri, 4 quilometri. Eu, Giuseppe Iva, ci mancherebbe. Diciamo que é o trabalho quotidiano que faccio durante a semana. 6 giorni su 7 faccio la media de 4 ou 5 quilometri al giorno de nuoto. Ragazzi, senza le gambe e senza le mani. 4 mila metri, lui nuota 4 mila metri al giorno e lo fa 6 giorni su 7. Cavolo, quanti di noi hanno le mani e le gambe e non lo fanno, no? Pessoal, 4 mil metros de natação 6 dias na semana. E eu falei, quantas pessoas tem as mãos, tem os pés e non fazem isso? Vabbè, non é que per forza la gente deve nuotare ou correre vari quilometri al giorno. Ma qui, in fondo, non se trata di sport. e vedere questa scena ci dovrebbe far riflettere sulla nostra abitudine di creare scuse, sull'abitudine di imporci magari in modo inconsapevole una serie di limitazioni che ti bloccano, che non ti permettono di superare le nostre difficoltà, di raggiungere i nostri sogni, i nostri obiettivi. Non? Então, pessoal, non è question di, ah, è perché io ho brazzo e perna e non preciso nadare e correre. Non è questo. Ma è question di riflettere sulle queste limitazioni che a gente acaba si impondi. A gente precisa tentar superare le nostre difficoltà pra che? Pra alcançar i nostri obiettivi. E qui Giuseppe dice ci mancherebbe. Ci mancherebbe quer dizer perché lui perguntò quanti chilometri hai notato? E lui ha detto 4.000 e poi corrigi 4.000 metri. E Giuseppe dice ci mancherebbe. Quer dizer solo faltava essere 4.000 chilometri. E repare anche nel plural di mille. Mille ma il plural vira mila quindi 2.000 3.000 4.000 né? E eu queria também destacar a expressão sei giorni su sete em português a gente diria 6 dias em 7 talvez ou outras expressões que a gente fala nesse sentido por exemplo um brasileiro a cada 3 não sei alguma coisa né? Um brasileiro a cada 3 é vegetariano não acho que seja mas eu sou um exemplo em italiano a gente diria un brasiliano su tre tá bom? É vegetariano então quando a gente faz essa comparação em italiano a gente usa uso né? Bom e aí agora eu vou mostrar mais um trecho e é um trecho em que o Roberto tinha acabado de falar sobre o colégio em que ele viveu por muitos anos quando ele era criança ele é muito grato a esse colégio pessoal colégio é um colégio interno tá? No vídeo eu acho que ele não chega a aprofundar essa história mas parece que ele o pai dele era uma pessoa um pouco agressiva eu posso tá enganado mas eu acredito que seja isso então a mãe dele decidiu fazer o Roberto estudar nesse colégio interno né? Então eu vou mostrar o último trecho do vídeo tá? Ele tá falando sobre a gratidão dele com relação à vida então vamos lá é a última parte a gente já vai terminar tá pessoal? Ah e vejam que legal aqui a gente encontra as partes do vídeo olha só eu quero ver a introdução eu venho aqui né? Sigla que é a vinheta lhe encontro amolescide então ó aquele conto ele tá mostrando o colégio dele vejam né? as fotos né? Quando ele era pequeno ele vai contar que ele fugiu da escola pra ir ver a mãe dele então pessoal é maravilhoso tá? Eu vou entrar a partir dessa parte aqui ó depois a propaganda claramente né? Peraí vamos deixar a propaganda passar só um segundo peraí que tem propaganda vamos pular ok trovo com parcilia com parcilia Quando eu falo de bellíssima, a gente dizia, mas você é puro de testa. Se você guarda o espelho, você viu o que aconteceu? Bem, faz parte um pouco da minha vida. Forse era destino, forse era segnato, forse era... Quel conto que eu devo pagar era a vida, tudo o que me deu de bom. Porque ao fim fim, eu vissuto uma vida muito bem. Também na sofrimento, na pintinha, foi uma vida fascinante. Se eu me guardo atrás, vejo um solo positivo. Estou muito afortunado. Estou sentindo. Se eu tivesse sido por aquele colégio, ele está falando da gratidão dele ao colégio, eu não teria vivido essa vida intensa, fascinante, linda. E quando eu falo de linda, as pessoas me dizem, você está fora da sua cabeça, você é maluco. Você se olhou no espelho? Você viu o que aconteceu com você? Bom, faz parte da vida. Talvez era um destino, talvez estava marcado. Talvez era a conta que eu tinha que pagar para a vida por tudo aquilo que ela me deu de bom. Porque no final das contas, eu vivi uma vida linda. Mesmo no sofrimento, foi uma vida fascinante. Se eu olho para trás, eu só vejo essa vida... Eu só vejo coisas positivas. Eu fui muito sortudo. E o Giuseppe vai falar... Eu acho que eu acho que... Eu acho que você se me passa a falar aqui. E, insomma, a sua serenidade no falar, eu acho muito envolvente. Pensate um pouco, porque ele... 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 em todos os detalhes. O médico que ela teria devido visitar para ver se havia princípios de congelamento e não lhe faz. Ele vai contar essa história, porque foi um erro da organização dessa competição. Parla das 16 horas que é perdoada na floresta a caminhar com a neve até a ginocchia. Ele caminhou por 16 horas na noite numa floresta com gelo até o joelho, sem luva, e sua iguante era no strapate, estavam rasgadas as luvas, sem bota. E ele conta das alucinações que ele teve e que ajudaram ele a sobreviver. As alucinações que ele teve fizeram com que ele caminhasse, por mais que os pés dele estivessem congelados. E muito belo, quando disse qual é a estata, a request que ele fez a Jesus quando ormai era seguro de dever morir. Então, ele fala que quando ele estava certo de que ele ia morrer, ele fez um pedido para Jesus e ele conta isso aqui. Então, pessoal, repito mais uma vez, não se trata de esporte, ok? Questa... Escusate-me. Questa é uma história de coragem, uma lezione de vida, não? Não é esporte, não é a questão de ah, mas a pessoa quer fazer essas corridas extremas, essas maluquices, não é isso, a questão não é essa. Acidentes podem acontecer, mesmo a gente estando em casa, isso aqui pode cair na minha cabeça e pode me matar agora. A questão é a coragem para a gente enfrentar a vida, nãoostante todas as dificuldades, não? A gente tem dentro de nós a força para superar qualquer dificuldade. Esse é o mensagem que nos traz, que nos ensina Roberto Zanda. Insomma, temos terminado, espero que esta lezione vi sia piaciuta, que vi tenha invogliado a guardar o vídeo, inscrevete-se no canal Projeto Happiness, ok? É um canal muito legal e vocês vão encontrar essa história e muitas mais. Concludiamo com uma frase dello stesso Roberto Zanda. Vamos fechar com essa frase aqui para a gente realmente se sentir com ainda mais coragem. Não é importante e não tutti riusciamo ad arrivare sul pódio. Bisogna arrivare al traguardo, ognuno con i propri tempi, un passo alla volta, godendo-se la fatica senza scorciatoie, che bara rischia di fare scelte sbagliate. Então, não é importante e não é todo mundo que vai conseguir chegar num pódio. O que precisa é chegar naquela meta, il traguardo. Cada um no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo, um passo por vez, tirando o prazer do cansaço mesmo, da dificuldade. Senza scorciatoie, ou seja, sem, quando a gente pega um caminho alternativo para diminuir o percurso. Senza scorciatoie. que bara, ou seja, quem rouba na vida, arrisca fazer escolhas erradas. Tá bom? Ah, Marcele, obrigado pela mensagem, espero que você participe mais vezes, porque, além do italiano, a gente sempre traz essas dicas, novas histórias, né, pessoal? Então, é isso. Agradeço a todos vocês, agora eu vou ler com calma todas as mensagens, porque eu estava aqui mostrando o slide, mostrando o site, e fica aí o último recado aí. Mandem uma mensagem para o Giuseppe lá, digam que vocês conheceram ele na Itálica, que aí, quem sabe, a gente faz uma entrevista com ele, faz mais algum vídeo juntos, né, seria muito legal. Um bacione a tutti, bom prosseguimento, alla prossima, tchau. Tchau, grazie.